Olá pessoal, aqui quem segue o canal Caicó em Foco, estamos aqui na Casas Bahia em Caicó para anunciar para vocês uma promoção de liquidação. De hoje, dia 6 até o dia 15 de outubro, tem Liquida Casas Bahia aqui em Caicó. E nós vamos aqui na loja que fica na Renato Dantas com a Rio Branco para você saber de algumas informações. Vamos conversar com o vendedor Ilo, ele vai nos trazer aí as informações, as promoções para você aproveitar. Não esqueça, de hoje até o dia 15, Liquida Casas Bahia também aqui em Caicó. E aí, Rosifão Amaral, pessoal do Caicó em Foco, sejam bem-vindos à melhor loja de Caicó. Galera, é o seguinte, Casas Bahia, Liquida do dia 6 ao dia 15, você só encontra aqui as melhores ofertas e os melhores preços. Galera, promoção, gol de Pix, você só encontra na Casas Bahia, isso mesmo. Você compra determinado produto, digamos que você comprou sua televisão. A diferença de gols da seleção brasileira, você vai ganhar Pix, vai ganhar como cashback, isso é perfeito, não vem para outro lugar, vem só para Casas Bahia. E quando tem imagem, tem som, tem um intervalo do jogo, não é não? Então, ó, caixas de som bacana, som para você botar em todas as alturas, comemorar a vitória do Brasil, comemorar com seus familiares. Do menor ao maior, do mais potente, aqui você encontra. A gente tem aquela fry, a deliciosa da galera, que todo mundo gosta, que cabe na sua casa para fazer o seu churrasco bacana, ser um aperitivo, para a convertidização ser perfeita. Então, a variedade, ó, tem essa daqui, essa daqui. Aqui você não perde tempo, aqui você escolhe qual você leva para casa. Vou fechar um pouquinho aqui, que o freezer está top aqui. Ó, galera, ó, freezer para o seu comércio, para a sua vida de lazer. Não tem melhor, só a Casas Bahia que proporciona. Galera, é o seguinte, essa liquidação, ela vai do dia 6 ao dia 15. Decora isso aí, hein? Dia 6 ao dia 15. Então, não perde a oportunidade, tem a semana todinha para você vir na loja e fazer as suas compras, né, para o melhor atendimento da cidade. Casas Bahia fica aqui no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Renato Dantas, no centro de Caicó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri